Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 28, que é o primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017, então acompanha aí. Só que antes pessoal de começar esse vídeo, eu peço que você inscreva-se aqui no Contabilidade TV. Faça com mais de 62 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo e tem como estar estudando sempre. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram, o endereço está aí abaixo do seu vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa a questão 28, uma sociedade empresária estabelece o preço de venda de suas mercadorias com base no custo de aquisição. A mercadoria A tem custo de aquisição igual a R$12,00 por unidade. Segundo a política de formação de preço utilizada pela sociedade empresária, o preço de venda estabelecido deve proporcionar uma margem de contribuição líquida de tributos e despesas variáveis de 30% sobre o preço de venda. Os tributos incidentes sobre as vendas somam 27,25% e as despesas variáveis de venda somam 2,35%. Em negrito e o principal, considerando as informações apresentadas, o preço de venda da mercadoria A será D. A alternativa A fala R$16,80, a B já dá mais R$19,20, a alternativa C já fala R$20, e a alternativa D é de dado que fala R$30. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta para te resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil ou estava difícil? Hum, estava difícil né, claro, exame de insuficiência é sempre difícil. Mas vamos aí resolver um passo a passo da resolução, vamos lá. Qual que é o primeiro passo aí? Você tem que ver o que a questão pede, e ela pede aí o valor do preço de venda da mercadoria A. Qual que é a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício? A gente pessoal vai calcular o preço de venda utilizando aí o Mercap, ou Markup Divisor aí. O Mercap ele é um índice que a gente aplica sobre o custo do produto para formar o preço de venda. Primeiramente eu tenho que dizer que a gente vai ter que somar todos os percentuais apresentados, que é ali a margem de contribuição, mais os tributos e mais as despesas que a gente tem que levar em conta para formar o preço de venda. Percentuais então que a gente vai somar, 30% mais 27,25% e mais 2,75%. Vai dar aí um total de 60%. Beleza pessoal né, agora a gente vai achar o índice do Mercap Divisor. A gente vai subtrair o total dos percentuais acima da grandeza de 100%. Como que a gente vai fazer? O nosso MKD vai ser o nosso marcador no caso, vai ser o seguinte, MKD igual a 100% menos 60%. MKD igual a 40%. MKD igual a 0,40%, que é a mesma coisa de 40%, só que escrito de maneira decimal. A gente vai usar decimal, a forma decimal, pois vamos utilizar assim o índice. Então agora basta calcular o preço de venda. O preço de venda vai ser o seguinte, vai ser o custo dividido pelo MKD que a gente encontrou. O preço de venda vai ser 12 reais dividido por 0,40, que a gente encontrou aqui acima. Então o preço de venda vai ser 30 reais fazendo essa divisão aí. Portanto aí, cabanito letra D de dado. Beleza pessoal, ficou alguma dúvida aí? Deixe nos comentários. E se você quer comprar apostilhas de contabilidade, as melhores do Brasil aí, para você poder estudar por exames de suficiência, concursos públicos, solicite seu catálogo lá. ContabilidadeTV, arroba hotmail.com E aí você vai receber um catálogo, os preços, forma de pagamento e os conteúdos aí, que é disponível aí para você poder estudar aí. As apostilhas são bem bacanas, pois tem questões de exames de suficiência, questões de concurso público, comentados passo a passo, fora as teorias para você aprimorar o seu conhecimento. Então é isso pessoal, eu vou deixar aqui um link no final desse vídeo, para você inscrever-se aqui no canal. Um segundo link aqui acima do lado esquerdo da sua telinha com o meu outro canal, onde eu falo coisas mais contraídas, mais divertidas. E do lado direito um outro vídeo para você poder acessar. Então curte aí e acessa aí. Até o próximo vídeo. Fui! Que Deus abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho